Imagens ao vivo da Avenida Paulista de Brasília. A gente foi para a capital de São Paulo. As pessoas, como o William lembrava agora há pouco, as pessoas começaram a chegar. Tempinho chuvoso, hein? Que diferença de Brasília, hein? Falamos isso no começo da nossa cobertura, né? A chuva que atrapalha um pouco em São Paulo e chuva que não chegou em Brasília, né? Não dificultou em nada a apresentação deste 7 de setembro. Mas o pessoal em São Paulo, alguns com guarda-chuva, outros com capa de chuva. Então, realmente, a altura do MASP, né? Como a gente pode observar nessa imagem. Ponto tradicional de São Paulo. E aí os brasileiros que estão na capital paulista também saindo às ruas nesta manhã para celebrar o aniversário de 200 anos de independência do Brasil. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.